Bom dia, hoje é domingo 2 de outubro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje lado a lado com Jesus. Como orar pelos políticos? O nosso texto de hoje se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 2, versos 2 a 4, que diz Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Hoje é um dia muito especial. É um dia de eleições. Todos nós, brasileiros, teremos que comparecer diante das urnas para deixarmos ali o nosso voto. O nosso apoio e também a nossa indignação. É o momento para uma grande reflexão. Precisamos pensar que rumo queremos dar ao nosso país. Você pode pensar, quem sou eu para decidir alguma coisa? Será que o meu voto pode alterar os rumos desse país? O conselho bíblico para nós hoje é que devemos orar em favor dos políticos. Paulo, aconselhando o seu jovem discípulo Timóteo, diz a ele que ele precisava orar em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Interessante que esse conselho dado lá atrás é atualizadíssimo para os nossos dias hoje. Precisamos, ao dobrar os nossos joelhos, pedirmos em favor dos governantes do nosso país. Como hoje estaremos escolhendo, precisamos pedir orientação também a Deus para em quem vamos votar. Como cristãos, precisamos analisar cada candidato para vermos se o que eles pregam, se o que eles advogam, estão de acordo com os princípios que levamos em nossa vida, princípios bíblicos. É um momento delicado, porque estamos aí a mercer de opiniões, de fake news e de verdades também, e precisamos, ao final, tomarmos a nossa decisão correta. Para isso, Deus nos convida a orar, a conversar com ele, e pedirmos também a Deus que ajude esses governantes em seus governos. Sabemos que a classe de governantes do nosso país, de um modo geral, não tem mais a confiança e a credibilidade que precisariam ter. Nós, como nação, somos céticos diante de suas promessas, diante de seus planos. Mas, independente disso, da nossa opinião, o Brasil precisa continuar, e precisamos orar por eles, para que Deus toque no coração de cada um, para que possam governar esse país, seguindo esse conselho de Paulo, vivendo mansa e tranquila, com toda piedade e respeito, respeito pela população. Continua Paulo dizendo que isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Por isso, no dia de hoje, antes de sair para votar, ore ao Senhor, peça orientação, para que Ele possa te ajudar também, na escolha daquele candidato que melhor conduzirá o país. E se você já votou, ore também, para que Deus possa usar aquele que for escolhido. Independente de quem for eleito, sabemos que o nosso grande líder é o Senhor Jesus. É a Ele que devemos toda a nossa honra e glória. Seus princípios são eternos, e a Ele devemos toda a nossa obediência. Estaremos também em obediência às autoridades do nosso país, desde que não firam os princípios do nosso grande líder, o Senhor Jesus. Tenha um domingo abençoado sobre a orientação do Senhor. Quero orar contigo. Pai do céu, te agradecemos pela oportunidade que temos nesse dia de irmos até as urnas para votar, para dar a nossa opinião de quem deve governar o nosso país. Mas, antes disso, precisamos decidir quem irá governar a nossa vida. E queremos tomar a decisão certa de escolher o Senhor como nosso grande líder, como dono da nossa vida. Nos abençoe nesse dia. Abençoe a cada cidadão que sairá da sua casa para votar. Que a paz e a harmonia circunde o nosso coração. Que nenhum sentimento de discórdia, de rivalidade, de competição possa atrapalhar para que tenhamos um dia tranquilo. Derrame suas bênçãos sobre todos nós nesse dia e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa meditação de hoje. Se você gostou, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe também com seus amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã. Fica na paz. Fique na paz.